Olá amigos, estamos de volta com mais uma aula. Olá amigos, nessa aula vamos falar sobre... O tema da aula é qual capim plantar na sua fazenda. Vamos falar sobre o capim carcará. Bom, capim carcará. Vai dizendo aí de onde você é. Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí. O capim carcará, vamos começar aqui. O capim carcará, seja muito bem-vindo. O capim carcará é um capim desenvolvido pela empresa Barembrum. O capim carcará, ele é um híbrido de pânico. Então, capim carcará, o cultivar carcará é um híbrido de pânico máximo. Então, é um híbrido de pânico. Por que o nome carcará? O nome carcará, o cultivar ganhou esse nome por conta das semelhanças de características da ave com as do cultivar, tais como porte elevado, adaptabilidade a diferentes regiões. Então, o nome desse híbrido de pânico é carcará. O que é um pânico, professor? É da mesma família do Mombasa, da mesma família do Tanzânia, da mesma família do MG12 Paredão, da mesma família dos pânicos. Esse aqui é um híbrido de pânico. Ele promete alta performance e intensificação. Então, esse capim é indicado para quem? Esse capim é indicado para quem quer fazer pastejo rotacionado intensivo, para quem quer manter altas lotações, quer botar aí 10, 12 cabeças por hectare, 10, 12 UA por hectare, adubar, irrigar intensivamente. Ele é comparado com o Mombasa, ele é comparado com um pânico de alta produtividade. O Mombasa, um MG12 Paredão. Então, quais são os atributos e as características do cultivar? Vamos lá. Excelente palatabilidade. É um capim que tem uma excelente palatabilidade. Isso é importante para o consumo. Uma excelente adaptabilidade também. Uma excelente adaptabilidade. Uma excelente palatabilidade. É um capim adaptado aos mais diferentes tipos de clima e solo. É um capim que tem um rápido estabelecimento. Ele forma muito rápido. É um capim que tem uma maior produção de matéria seca de folhas. Isso é bom, porque o que engorda os animais são as folhas. É um capim que vai proporcionar um ganho de peso muito bom, um ganho de peso superior, até mesmo por ter essa maior quantidade de folhas. É um pasto que tem uma boa estrutura de dócil forrageiro, uma boa altura, uma alta qualidade de forragem, flexibilidade de manejo, boa capacidade de rebrota e um bom hábito de crescimento. Vamos lá. Quais são as recomendações da própria empresa aqui? É indicado para sistema de criação de bovinos em pastejo, leite e corte. Então, é indicado para bovinos, a pasto, a produção de leite e produção de carne. Olha lá. Devido ao seu alto potencial de produção de forragem, o novo cultivar também pode ser utilizado para silagem e pré-secado. Em testes realizados em fazendas comerciais, o híbrido apresentou boa aceitação por equinos. É um capim, é um pânico, híbrido de pânico, é um pânico híbrido. É um capim que você pode comparar com o Mombassa, pode comparar com o MG12 Paredão. É indicado para sistemas mais intensivos de carne e leite. Apresentou boa aceitação também para equinos. É uma gramínea que apresenta um alto potencial de produção de matéria seca. É recomendado para pastejo rotacionado, onde você quer trabalhar com alta carga animal, tanto corte como leite. e por apresentar uma alta produção de matéria seca, também pode ser utilizado na produção de silagem e pré-secado. Então, olha só. Recomenda-se que esse capim seja usado para sistema de pastejo rotacionado. Como é que você vai manejar esse capim? Altura de entrada, 70 a 80 centímetros. Altura de entrada... Se tiver com a altura de 40, entre 35 e 40 centímetros de altura. Vai entrar aí com 70 a 80, vai sair 35 a 40, altura de resíduo. É um capim que apresenta alta performance e intensificação, elevado rendimento animal, produziu 4,4 arrobas por hectare ano, a mais que o Mombassa, em média, em dois anos de avaliação. Traz maior rentabilidade para sistemas de produção. Então, vamos lá. Principais diferenças do capim carcará em relação aos cultivares de pânico mais usados no mercado brasileiro. Então, o capim carcará foi comparado com o capim Mombassa. Então, o capim carcará foi comparado com o Mombassa. Vamos ler aqui. Além de entregar mais produção animal, o pânico híbrido cultivar carcará se diferencia do cultivar maçá e Mombassa por apresentar folhas mais largas e com maior composição de folhas na massa de forragem. Ele também se destaca pela maior adaptação e estabilidade da produção nos diferentes ambientes que foi avaliado. Além de ser uma forrageira de alta exigência e infertilidade do solo. O carcará, ele demonstra elevada resposta à adubação em solos corrigidos. É um capim para solo corrigido, solo de alta fertilidade. Então, abaixo se encontram os resultados de ensaios oficiais realizados pela Universidade Federal de Uberlândia na fazenda Capim Branco que comprovam a eficiência superior do híbrido de pânico da Barembrug. Então, vamos lá. Acúmulo de forragem na seca. Acumulou 3,5 toneladas de matéria seca na época seca do ano. O Mombassa 3,25 toneladas. Ou seja, acumulou mais matéria seca nesse trabalho aqui feito pela Universidade Federal de Uberlândia. acumulou mais matéria seca na seca do que o Mombassa. 3,52 para o carcará, 3,25 para o Mombassa. Uma diferença pequena. Diferença pequena. Na época das águas, a diferença já foi um pouco maior. 19,4 toneladas de matéria seca acumulada para o carcará. 15,5 toneladas de matéria seca acumulada para o Mombassa. A diferença já foi de 4 toneladas de matéria seca. Então, o carcará produziu mais do que o Mombassa. Em relação ao ano, o carcará produziu 22,93 toneladas de matéria seca e o Mombassa, 18,79 toneladas de matéria seca. Ou seja, 4,15 toneladas de matéria seca a mais para o capim carcará durante o ano. Esses resultados foram feitos, esse trabalho foi feito na Universidade Federal de Uberlândia. Saindo os resultados aí no ano de 2019. Em relação a... Então, o pânico híbrido carcará... Depois a gente chega nessa parte aí. Em relação ao acúmulo de folha, o carcará também acumulou mais folha que o Mombassa na seca, mais folha que o Mombassa nas águas e mais folha que o Mombassa no ano. Cerca de 3,8 toneladas a mais de matéria seca de folhas para o capim carcará, que é uma grande vantagem, porque o que engorda o gado é folha. O que engorda o gado é folha. E não talo. Então, o capim carcará produziu mais do que o Mombassa nesse trabalho realizado na Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 2019, 18 a 19, produziu 3,8 toneladas a mais de matéria seca de folha. 3,8 toneladas de matéria seca de folha a mais se comparado com o Mombassa. E aqui nós temos o ganho por área. Aqui nós temos o ganho por área agora. Produção de arroba por hectare ano. Ganho por área. Produção de arroba por hectare ano. Na época seca do ano, o Mombassa produziu o 5... Na época seca do ano, esse capim carcará produziu 5,5 arrobas por hectare. E o Mombassa 5,28. Então, o capim carcará produziu mais arrobas por hectare na seca do que o Mombassa. Nas águas, você tem a produção do carcará 22 arrobas por hectare ano para o carcará nas águas. 17 arrobas por hectare ano. Por hectare nas águas. Para o Mombassa. Produziu 4 arrobas a mais nas águas do que o Mombassa. E no ano, o capim carcará produziu 27 arrobas. 27 arrobas por hectare ano. E no ano, o capim carcará produziu 4,4 arrobas a mais do que o capim Mombassa. Vamos lá. 4,4 arrobas a mais por hectare ano é muita coisa. Não é pouco. 27 arrobas por hectare ano. 27,58 arrobas por hectare ano. Vamos lá. Considerando uma... Só para vocês terem noção. O que é isso em termos de lotação? 27,58 arrobas por hectare ano foi a produção que os animais obtiveram no capim carcará. 23,15 arrobas foi a produção no capim Mombassa. O capim carcará produziu 4,4 arrobas a mais por hectare do que o Mombassa. 27,58 arrobas equivale a 827 quilos de peso vivo. Vamos colocar... Vamos botar que cada animal ganha aí meio quilo por dia. O capim carcará produziu mais arrobas por hectare ano do que o capim carcará produziu mais arrobas por hectare ano do que o capim Mombassa. Vamos botar aqui que cada animal produza 5 arrobas por hectare ano. 27,58 dividido por 5 arrobas. Uma lotação aí de 5,5 animais por hectare ano. Uma lotação média de 5,5 animais por hectare ano. Na época das águas, uma lotação de 1,5 arrobas por hectare. Na época da seca, uma lotação de 1,5 arrobas por hectare. Na época das águas, umas 4 arrobas por hectare. Então, ele consegue ter uma lotação aí de 5,5 arrobas por hectare. E o Mombassa, 23 dividido por 5 com a lotação de 4,6. Dá para colocar um ao a mais, um animal a mais, dois animais a mais por hectare ano. Então, realmente, é uma produção satisfatória. O capim é um híbrido de pânico. É para sistema intensivo de produção. É para sistema intensivo de produção. Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais dúvidas que a empresa disponibilizou aqui. Quais as principais diferenças do capim carcará em comparação a outros pânicos? A principal diferença do capim carcará para os cultivares maçã e mombassa é apresentar folhas mais largas, maior composição de folhas na massa de forragem, além de ter apresentado maior adaptabilidade e estabilidade da produção nos diferentes ambientes que foi avaliado. É uma forrageira de alta exigência em fertilidade de solo e tem uma boa resposta a solos adubados e solos corrigidos. Assim como todo pânico, pessoal, tem que adubar. Tem que adubar. Como todo pânico deve ser adubado. É uma gramínea que tem uma alta exigência em fertilidade do solo. Qual a taxa de semeadura recomendada para o híbrido carcará? De 8 a 10 quilos de semente revestidas por hectare. Qual a janela de semeadura recomendada para o carcará? A semeadura pode ser realizada durante toda a estação chuvosa, de acordo com cada região, respeitando o período mínimo de 90 dias que anteceda o fim da chuva. Tempo suficiente para o completo estabelecimento da cultura. Então, pode plantar o capim durante todo o período chuvoso. A janela de plantio de capim no Brasil geralmente é de novembro até janeiro. Eu respeito esse período aí. Planta na época das chuvas. Qual a produção de matéria seca do capim carcará? Produz de 12 a 23 toneladas, de 12,5 a 22,9... Produz de 12,5 a 22 toneladas de matéria seca por hectare ao longo do ano. Então, é um pânico de alta produção. Se você adubar, ele chega até mais do que isso. Qual é a exigência em fertilidade do solo do capim carcará? É uma forrageira altamente exigente em fertilidade do solo. Você vai ter que adubar. Ela se adequa melhor a qual tipo de solo ele estabelece em terras arenosas? Assim como a maioria dos cultivares de pânico, carcará é uma forrageira de alta exigência em fertilidade do solo, com grande capacidade de resposta e adubação. Pode ser cultivado em todos os tipos de solo, inclusive em solos arenosos, desde que sejam realizados adubações e correção do solo. O capim carcará é indicado para qual produção? Aí tem aqui, pecuária, equino, integração lavoura-pecuária, fenação e silagem. O pânico híbrido carcará é indicado para o sistema de criação de bovinos em pastejo, leite e corte, devendo se atentar para não ultrapassar a altura de entrada de 70 a 80 centímetros. Então, qual é o sistema indicado para esse capim carcará? Esse capim carcará é indicado para bovinos de corte, bovinos de leite, em sistema de pastejo rotacionado. Pode ser utilizado também aí, pessoal, para fazer silagem, porque é um pânico de alta produção. É um capim também que pode ser indicado para fazer silagem. Outra pergunta. O capim carcará é recomendado para qual sistema de manejo? Sistema de pastejo rotacionado, sistema intensivo de manejo. Solos de boa fertilidade, solos adubados, corrigidos, irrigados. É um capim para sistema intensivo de produção. Qual é o tempo médio para ocorrer a emergência das plântulas do capim carcará? Em condições de boa umidade do solo, a emergência das plântulas ocorre de 7 a 21 dias após a semeadura. Então, 7 a 21 dias após a semeadura ocorre a emergência das plântulas. O capim carcará é tolerante à seca? O carcará apresenta tolerância à seca desde que não ultrapasse 6 meses. Em condições superiores a isso, ele não foi testado. O capim carcará é resistente à cigarrinha? O carcará apresenta moderada resistência à cigarrinha. Então, se na sua região tem cigarrinha, moderada resistência. Vamos fazer aqui, vamos finalizar com o capim carcará aqui. Eu sei que você, amigo produtor rural, é muito importante para você esse tema, de qual capim plantar na sua fazenda. Nós estamos chegando aí na época das águas e você mais do que ninguém... Já vamos fechar aqui, tá? Já vamos fechar com o capim carcará, tá? Vou fazer o fechamento dele agora. Mas antes, deixar um recado para você. Eu sei que você é amigo produtor rural. Eu sei que esse assunto é muito importante para você, amigo produtor rural. Porque está chegando a época das águas. E você quer plantar, você quer reformar seus pastos ou formar novos pastos. E é importante você conhecer as gramíneas que estão disponíveis de forma imparcial. Eu não vendo semente da Barenbrugue. Eu não vendo semente de nenhuma espécie, nem de nenhuma empresa. Então, eu sou um avaliador parcial. Depois eu vou dar o meu parecer e a minha opinião sobre o capim carcará de forma imparcial. Eu não vendo semente e nem trabalho para a empresa Barenbrugue. Então, eu estou apenas apresentando as informações que a empresa disponibiliza para mim. E eu sei que isso é importante para você, produtor. Você, produtor rural, você técnico, mais do que ninguém sabe a importância de escolher a espécie forrageira adequada para formar os seus pastos. E eu estou aqui para te ajudar. Para quem não me conhece, sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, mestre doutor em zootecnia, especialista em produção animal. E se você gosta de conteúdos como esse, você não pode deixar de escrever no canal. Não pode deixar de curtir o vídeo, inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com 10 pessoas. É muito importante a sua presença aqui. Você se inscrever no canal, ser inscrito no canal, compartilhar, comentar, deixar seu nome, seu comentário. Se gostou, se já plantou, se não plantou, é importante essa interação. Tá bom? Então, eu gostaria que você curtisse o vídeo agora, se inscrevesse no canal. Se não curtiu o vídeo, ainda curte. Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Se puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, compartilhe. Tá bom? E se você quiser aprofundar nos meus cursos, mentorias, vai na descrição do vídeo e clica lá, que nós temos um link com todos os meus cursos. Tem curso mais barato, tem curso mais caro. Tem curso mais caro. As mentorias estão com 70% de desconto. Você não pode perder. Pode ficar de fora. Vamos lá para o fechamento do capim Carcará. Então, vamos lá. Carcará, híbrido de pânico, alta performance e alta intensificação. Vamos lá. Hábito de crescimento, ereto. Recomendação, pastejo rotacionado para altas lotações, bovinos de corte e leite. Também pode ser utilizado para a fabricação de silagem e pré-secado. Exigência em fertilidade do solo alta. Alta exigência em fertilidade do solo. Alta resposta à adubação. Prestação mínima acima de 800 milímetros por ano. Altitude máxima, 1.800 metros de altura. Máximo de meses sem chuva, 6 meses. Consumo animal, excelente palatabilidade, excelente consumo. Digestibilidade, 63% a 66%. Isso é muito importante, pessoal. A digestibilidade é o aproveitamento do capim pelo animal. É muito importante um capim ter uma alta digestibilidade. Isso reflete um alto teor de folhas. Folhas de boa digestibilidade. Isso é muito bom. Isso influencia no ganho de peso. Vamos botar aqui. Proteína bruta total. De 6,9 a 16 de proteína. Digestibilidade da lâmina foliar. 66% a 74%. Alta digestibilidade. Proteína bruta da lâmina foliar. De 8% a 19% de proteína bruta na matéria seca. Acúmulo de forragem. De 12 a 22 toneladas de matéria seca por hectare ano. Produtividade animal. De 15 a 27 arrobas por hectare ano ou até mais. Vamos lá. Tolerância seca. Média tolerância. Solos mal drenados. Tem média tolerância a solos mal drenados. Olha aí. Fica atento. Não é para solos mal drenados. É para solos bem drenados. Uma média tolerância a solos mal drenados. Então exige solos bem drenados. A taxa de semeadura na condição ideal. De 8 a 10 kg de semente por hectare. Taxa de semeadura em condição intermediária. De 12 a 15 kg de semente por hectare. E taxa de semeadura em condição adversa. Não é recomendado. Vai plantar em condição intermediária ou condição ideal. O que é uma condição ideal para você plantar? Aquele pasto bem formado, aquele solo bem preparado, muito bem preparado, feito um bom preparo de solo, aração, gradagem, grade niveladora. Aquela condição ideal para você formar um pasto. Solo bem preparado, plantado. Você vai usar uma semeadura adequada, taxa de semeadura adequada, maquinário adequado, bem regulado. Um solo de preferência, antes era lavoura. Um solo bem preparado, bem... Então as condições ideais são aquelas que favorecem a germinação. Condição ideal para a germinação. Plantio na janela certa, plantio na época correta, bom preparo de solo, bom maquinário para distribuir a semente. Então nessa condição ideal aqui de 8 a 10 kg. Numa condição intermediária de 12 a 15 kg. O que é uma condição intermediária? Você está plantando um pouco fora da janela, de plantio, não tem um preparo de solo tão bom assim. E a condição adversa já é pior. Aquela que você vai plantar no pó, vai plantar sobre as cinzas, vai plantar de avião. Aí não é nem recomendado você plantar desse jeito. A profundidade de semeadura, como todo o pânico, de meio a um centímetro de profundidade, isso é importante. Pastejo rotacionado, altura de entrada, de 70 a 80 centímetros. Pastejo rotacionado, altura de saída, 35 a 40. Pastejo contínuo, não é recomendado. Ok? E aqui nós temos alguns videozinhos para mostrar aqui. Vamos mostrar esses vídeos. Eu gostaria de encerrar com vocês aqui, com esses dois vídeos. que a empresa mostra um pouco sobre o capim. Vamos mostrar aqui os vídeos da empresa Barenbrug aqui. Mais uma vez, eu não trabalho para a empresa e nem vendo semente para a empresa. Estou apenas mostrando as opções de cultivares para o produtor rural. Vamos encerrar mostrando esses vídeos aqui. Um vídeo só falando sobre a qualidade de semente. Vamos lá. O Brasil tem o orgulho de apresentar uma solução forrageira desenvolvida geneticamente, capaz de intensificar a sua produção e com alta performance. Conheça agora o pânico máximo híbrido cultivar. O Brasil tem o orgulho de apresentar uma solução para a empresa. que os times de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Barenbrug no Brasil conduziram a uma solução forrageira desenvolvida geneticamente. A parte de intensificar a sua produção agora. Com o pânico máximo híbrido cultivar, carcará. Fala pessoal, Samir Cabral aqui do time de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug no Brasil. Eu estou na fazenda Terra Área, no município de Jussara, em Goiás, para apresentar as características e os benefícios do novo cultivar, o carcará. Nesta área, nós do time de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug no Brasil conduzimos alguns ensaios com esse novo cultivar. Mas antes de chegarmos até aqui, os times de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Barenbrug no Brasil conduziram ao longo de mais de 10 anos estudos, tanto em laboratório como a campo, para assegurar a qualidade e os benefícios ao produtor com o uso do carcará. O carcará é sinônimo de intensificação e alta performance. Ele oferece excelente adaptabilidade e proporciona elevada rentabilidade. Nas avaliações oficiais, o carcará apresentou 22% a mais de acúmulo de forragem e 26% a mais de lâmina foliar, quando comparado ao cultivar bombaça, isso em um ano de experimento. O dado mais impressionante que o carcará atingiu nos ensaios de VCU foi o seu alto rendimento animal. Apresentou 4,4 arrobas por hectare ano a mais que o cultivar bombaça. E não para por aí. Assim como todos os materiais da Barenbrug no Brasil, o carcará também é comercializado com o nosso tratamento Yellow Jack. Ou seja, as nossas sementes proporcionam maior proteção e velocidade de estabelecimento das plantas a campo. Outro dado a ser destacado aqui é a taxa de pureza mínima do pânico da Barenbrug, que é de 90%. E vale lembrar que o Ministério da Agricultura e Pecuária exige taxa mínima de pureza para pânico de 40%. Pessoal, olha só. O carcará, ele possui excelente qualidade de forragem, uma boa relação folha e colmo e uma ótima estrutura do docel forragem. Essas características permitem maior facilidade do bocado no momento do pastejo. Tem muita folha, né? Muita folha. Olha o que faz o bado engordar. Você, produtor rural, quer utilizar o carcará para aumentar a sua produtividade? O nosso pânico híbrido é recomendado tanto para pastejo, como para produção de silagem, e também para sistemas de integração lavoura-pecuária. Olha a quantidade de folha que tem, né? E uma folha de boa palatabilidade, boa digestibilidade, bom tempo de proteína. Isso é importante. É isso aí, pessoal. Ficou interessado? Acesse o site da Barenbrugue e solicite um atendimento para saber mais informações para o comercial. Muito obrigada pela atenção e um grande abraço. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Estou prestando aqui um serviço gratuito para o produtor rural, ensinando a você, mostrando qual opção forrageira que você vai plantar. Então vamos fazer um fechamento aqui desse capim carcará. Não é para sistemas intensivos de produção, pastejo rotacionado intensivo, alta lotação, solos de alta fertilidade, para você adubar. Se você quiser plantar essa gramínea, tem que ser um solo de alta fertilidade, adubado, corrigido, pastejo rotacionado intensivo. Não é para... Tem que ser área plana, solo bem drenado. Não é para topo de morro. Não é para solo ácido, solo fraco. Não é para pastejo contínuo. É uma gramínea de alto potencial produtivo para sistemas intensivos de produção. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.